E aí é um preço promocional, caso a parte. Você vai comprar essas peças. A gente pode complementar e aí encaixa na cozinha. Vocês fazem essa, tipo assim, por exemplo, eu falo, eu quero aproveitar essa promoção nesse preço. Só que a minha cozinha tem essas medidas. Vocês tentam aproveitar as peças dessa na medida e adequar o espaço que eu tenho? Claro, você vende, vai colocar essas peças, distribuir ela na medida que você tem e complementar se for necessário. Ó, a Cozinha Inteligente é uma loja nota 9. Não, vai ser nota 10. Nota 9, nota 9, porque eu já até sei a promoção que ele vai me falar. Vende bem, tem preço legal, tem qualidade, tem uma boa equipe de instalação, mas se você me falar de novo que a promoção é em 6 pagamentos e divide em 8, eu continuo dando nota 9 até o final. Então tá bom. Ela vai dar nota 9, ela vai dar nota 10 e vocês vão dar nota 10. Nós vamos fazer o preço em 6 e em 9. Em 9? Em 9. Então esse preço que tá aqui a gente pode dividir em 9 vezes. Pode dividir em 9, multiplica e divide por 9 iguais. Essa então é a Cozinha Maia, completa, inclusive com a mesa pra pequenas refeições. 9 parcelas, não, 6 parcelas de 195. Você multiplica e divide por 9, tá? Adelina, eu sei, já conversei com vocês, falou que o seu preço aviso, mas se eu quiser pagar aviso a sua cozinha? Olha, dá uma choradinha que nós vamos fazer um preço super bom. Dá um desconto legal. Se você pensa, mas você tá dividindo em 9, a gente, pô, se quer pagar aviso, tem que dar um desconto bom. Eu te dou mais 5% em cima disso. Mais 10. Fechado, 10%. Fechado, tá, vem pra cá. Vamos passear que tem mais coisa legal. Gente, variedade de modelos. Essa é uma loja muito grande, tá? É a loja aqui do Ipiranga. Tem variedade em dormitórios também, inclusive você pode escolher até dormitórios sob medida. Eles fazem sob medida pra vocês e também trabalham com dormitórios planejados. E tem muita variedade de cozinhas, tá? As cozinhas também podem ser feitas sob medida. Agora a gente tem uma cozinha planejada que tá numa promoção boa, como a Maia que eu acabei de mostrar. Que dá caber até de dar uma chorada grande, né? Que é a cozinha Campeche. É aquela ali, Willow, que tá com a TV em cima, tá? Eu vou te vender a cozinha, não é a TV não, hein? Essa daí é a cozinha Campeche. Tá saindo 6 parcelas de 265. Multiplica por 6. Divide por 9. Se pagar à vista, 10% de desconto. Uhul, arrepiou. Cozinha inteligente de segunda a sexta-feira das... Segunda a sexta-feira das 9h19 e 30h, tá? Sábado. Sábado também, das 9h19 e 30h. Domingo. Das 10h às 18h. Lino Coutinho. Lino Coutinho, 2013, Nipiranga, que é esta loja aqui, tá? Rua Antônio de Barros, 2014, no Tatuapé. E mais? Avenida País de Barros, 956, na Moca. Qualquer dúvida, dá uma passadinha, pega o seu disquete, é presente, telefone. Telefone é 2933137 e 638960. Cozinha inteligente. Não.